A minha lembrança de infância são poucas, mas as mais importantes são as que meu pai tocava violão de ouvido, ouvia aqueles discos 48, 48 votações, ele virava, escutava a música e tocava, e eu ficava apaixonada, mas ele não ligava muito para criança, no caso, que eu era a 13ª filha, mas eu ficava lá, depois eu pegava o violão que batia aqui em mim e tentava tocar, e de repente mamãe falou, quem é isso, quem que está tocando, o Benedito, que era o nome do meu pai, ou é a Rita, achava que eu estava tocando igualzinho a ele, segundo ela, ela achava que eu ficava igual, aí eu comecei a me interessar por música, mas eu gostava muito do som do piano, como não havia possibilidade de cobrar o piano, então eu pegava qualquer coisa que aparecesse, comecei com gaita, toquei gaita, toquei bandolim, Tataião era um senhor que, para ser sincera, eu não o conhecia, mas ele me viu tocando na escada, porque o meu lugarzinho predileto era aquela escada da Avenida Guarulhos, onde eu morava, número 58, me lembro até hoje, então o meu cantinho era ali, e eu pegava o bandolim e tocava, quando ele passava, ele me via tocando e voltava para a casa dele ele pegava o violão, pegava o violão e ia me acompanhar, a gente ficava ali, horas, e eu conheci ele por Tataião e só, o Napoleão era o único que não tocava, mas era o único que ouvia mais músico, mais do que eu, porque ele morava num porão assim, da casa, fez uma cama pendurada no teto, e ali ele escutava a música o dia todo, quando era criança, né, mas ouvia só, ele não tinha aquela dava de estudar, primeiro o piano, foi uma madeira, mais ou menos desse tamanho, com uma, um papelão desenhado as teclas do piano, ali quando foi já, é quando eu comecei a estudar, que eu comecei a praticar naquilo, na, 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 naquele piano improvisado, que meu irmão fez. A lembrança do Papai do Céu era justamente no Natal, que eu pedi um pianinho, eu queria, eu acreditava, nessa época eu já estava com nove anos, e porque com seis é que eu toquei bandolim, mas toquei bastante tempo, até meus, até quando comecei a estudar piano. E a lembrança do Natal é a seguinte, eu toquei, eu queria tocar piano, de qualquer forma, então eu pedi um pianinho, daqueles, daqueles que dá pra você tocar alguma coisa, assim, grandinho, tá, mas não sabia que não existia Papai Noel, pra mim existia o Papai Noel, e como não tinha entrado na escola ainda, eu não sabia escrever direito, quem, quem me ensinou um pouquinho foi minha irmã, uma das minhas irmãs, ela que me ensinou um pouquinho, aí eu fiz uma poção de bilhetinho pro Papai Noel, e coloquei no fogão a lenha. Quando era mais ou menos meia-noite, quase meia-noite, mamãe levantou e falou, você ainda tá aí, litinha, você tem que, você tem que deitar, senão o Papai Noel vai entrar pelo, como é que chama aquele negócio? É, isso. Mas mamãe já tava desconfiada, porque depois que eu a passei a não, a primitão do Papai Noel, eu fiquei sabendo que eu tinha uma irmã, que a filha dela tinha a minha idade, e foi criada junto comigo, e era a filha única na época. E essa minha irmã trabalhava numa casa de brinquedos, brinquedos. Então, foi ela que pegou, pegou um pianinho, do jeito que eu queria, deu pra filha dela. E, e trouxe um trolinho com uma boneca pra mim. Mas isso ela queria me castigar, porque nós brigamos, eu e minha sobrinha, briga de criança, né? Briga de criança. E, e ela, deixou lá o pianinho, mas a minha sobrinha não ligava no pianinho. Mas eu não podia chegar perto. Eu ia chegar perto, não tinha condições. Não podia tocar no pianinho. O Carlos Gomes, eu achava que era, que era Deus. Então, eu lesava em frente. Isso me emociona. Eu lesava pra ele, porque eu queria um piano. Seis anos eu tinha. Então, eu já vou voltar um pouquinho. Eu ouvi a vizinha tocar. Ela era professora de piano. E o irmão dela tocava bandolim. Então, eu punho, era parede meia, porque eles eram donos da nossa casa. O rapaz, chamava-se, eu lembro do nome dele. Quer que eu cite o nome dele? Henrique Saiago. Henrique Saiago. Ele tinha 17 anos, e eu seis. E eu punho o ouvido, assim, pra ouvir a irmã dele dando aula. E eu escutava que ele ficava louco. Mas eu não tinha, eu era uma criança muito tímida. Eu não tinha coragem de chegar na casa e pedir pra mexer um pouquinho no piano. Ou pra ouvir, tocar os alunos, tudo. Eu não tinha. Não tinha esse jeito. Não era uma criança, assim, tava acostumada só dentro de casa. E aí, um dia, esse rapaz, eu escutava todas as músicas. Ele estudava bandolim, tocava bandolim bem. Aí, como eu tinha um bandolim, era um bandolim que estava lá na minha casa, que a minha irmã havia ganho. Havia ganho de, não sei, de amigos, sei lá. Ela tocava um pouquinho. Mas depois largou o bandolim lá. Aí eu catei o bandolim, comecei a tocar. E eu escutava as músicas que ele tocava, porque não tinha rádio. Naquela época não tinha, não era, não existia televisão, né? Televisão só apareceu em 50, 51, por aí. E esse rapaz foi na minha casa, perguntar pra minha mãe se, com quem que eu estudava. Aí mamãe falou assim, ela não estuda comigo. Não, a mamãe às vezes nem escutava pra eu tocar. Não, mas ela não estuda comigo. Aí ele parece que ficou meio... Primeiro, minha mãe se assustou quando ele chegou, porque ele é que ia receber o aluguel. Minha mãe era uma pessoa muito correta, pagava o aluguel direitinho. Quando ele chegou lá, A mamãe falou assim, Que isso, Zique? Você deve receber o lugar. Hoje não é dia. Hoje não é dia. Eu comecei com 11, com uma professora quase vizinha, morava à frente da minha casa. Mas saí logo, porque a gente tinha que mudar. Então, saí logo. Depois fiquei mais ou menos um ano parada. Aí comecei, na verdade, comecei aos 12. Mas nesse pouquinho tempo que eu estudei com essa professora, eu assimilei bastante coisa. E quando eu fui entrar com a outra professora, que me levou até o diploma, eu já estava tocando toda coisa de músicas. A professora que eu considero mesmo é a Rafaela Amato de Piero. E ela também lecionava no Instituto Musical de São Paulo, que era do maestro João Batista Julião. Aí ela foi me matricular. Ela disse, agora, no quarto ano, você vai... Aliás, eu quero que você entre no quarto ano. Aonde eu leciono. Você vai estudar comigo mesmo. Mas vai estudar no conservatório. Para você ter seu diploma. Mas como eu tocava uma sonata, que essa sonata eu fizera para oitavo ano, mais ou menos, era a passionata de Beethoven. Eu tocava lá de cor. Tinha 48 páginas. Eu tocava de cor. Eles resolveram me colocar no sexto ano, mas desde que eu cumprisse todas as tarefas. Do quarto, do quinto e do sexto num ano. E eu cumpri. E fiquei no sexto ano. Então ganhei, ganhei dois anos, né? Ganhei dois anos porque são nove anos. Eu me formei em 1949. Eu precisava trabalhar, né? Eu precisava trabalhar. Então eu fui procurar um emprego. E achei, precisa-se de pianista. E eu cheguei lá, fui me oferecer. Eles fizeram um teste comigo. Me aceitaram. E eu comecei a trabalhar. Mas fiquei um ano só. Porque eu vim pra cá, né? Pra São José. O que era o seu trabalho lá? Ah, lá era uma grupos dura. Era só tocar. Eu só tocava. E fazia propaganda dos pianos. E aí um dia, o... Era Maurício Schwartzman. O nome do dono. Dos pianos Schwartzman. Ele sentou, mas ele sentou. Assim, como você está aí, secadinha. Ele sentou e falou assim pra mim. Olha, eu estou interessado no piano. Ele foi fazer um teste comigo. Então, eu estou interessado no piano. Você poderia me mostrar? E eu estava estudando. Porque enquanto não aparecia ninguém em piano, não se bebe toda hora. Não é pão. Então, ele... Ele falou assim, não, continue tocando. Eu estava tocando justamente essas sonatas. Eu gostava muito. Sonatas de Beethoven. Eu estava tocando. E aí parei e falei, se eu gostou. Eu falei, não, não, não. Continua. Continua tocando. Aí, eu continuei. Até que ele... Depois eu mostrei o piano. Falei, esse é um piano especial. Mas tem um número. Se eu quiser, eu marco direitinho o número. Daí ele percebeu que eu era uma boa funcionária. No final, ele falou para mim. Você sabe que nós temos um programa na rádio... Agora eu esqueci o nome da rádio. Ai, esqueci. Acho que era o Dourado. Sei lá. Acho que era a rádio do Dourado. É. E era piano Schwartzman. E a pessoa que vencesse, ganhava um piano. Ele falou assim, olha, você não vai ter nenhuma... Como é que a gente fala? Você não vai ter ninguém que te ajude. Te ajude a ganhar o prêmio. Mas você vai ganhar o primeiro prêmio. Mas eu não vou. Eu não vou ajudar. Não vou ajudar. Mas você vai tocar essa somata. Menina, eu fiquei apavorada. Mas apavorada, porque eu achava que eu não tocava nada. Eu não tinha esse contato quase com outros pianistas. E não aparecia. Não aparecia. Acabou por aí. São José dos Campos, eu comecei a tocar na Rádio Clube. E na Rádio Clube, eu tenho a impressão que a diretora do Conservatório Santa Cecília, que na época era do Merminha, eu não sei o sobrenome dela. E ela ligou para a Rádio, me convidando para lecionar no Conservatório Santa Cecília. Eu fui, eu fui, gostei da brincadeira da Rumba e eu toquei. Eu tocava numa brincadeira dançante que tinha na Rua 15 de novembro. Era na Associação Esportiva, São José. Tinha um salão grande, tinha um salão grande, tinha as matinês lá. E eu tocava. Então tinha uma rumba, não me lembro o nome da rumba. E eu também, é. Mas eu tenho aquele problema de corda vocal, lembra que eu contei do sério? Tá, tá de tá, tá tão. Aí fazia uma hora que os pratos faziam... E eu começava... Ah, dançava e pedia um bis, porque era gostoso de dançar, né? A senhora também tocou algumas orquestras aqui no Paraní. Toquei. A primeira foi até nós que fundamos. Nós e mais algumas pessoas, assim, tinha mais um rapaz, tinha mais um senhor. Quem sabe bem os nomes dele são a ele. Eu não era muito ligada a essas... É isso que você faz da ele. A organização. É, a organização, é. Mas eu fiz parte também da secretaria. Fiz parte. Então, e o maestro, ele pôs o nome de Orquestra Sinfônica do Vale Paraíba, porque ele queria que fosse uma sinfônica, mas tinha músicos de Aparecida do Norte, de Guará, de Jacareí, de Taubaté e de São José. E tinha alguns que precisavam trazer aqueles instrumentos grandes, né? Que era violoncelo, contrabaixo. E isso onerava. E a gente pedia dinheiro do bolso. E o maestro também. E de vez em quando ainda fazia uma festinha a ele. Fazia que era para os músicos ficarem mais empolgados em tocar. Não, era maestro... Maestro... Por que fugiu da minha cabeça? Não está escrito. Edson Porto. Edson da Silva Porto. Era um grande maestro. Era uma maestra excelente. Ele era da cidade de Penedo, mas Penedo de Natal, não do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro também tem uma cidade de Natal. E ele era de Natal. E teve uma história... Depois eu toquei em Caçapava. Em Caçapava, que era o maestro Alvarenga. Alvarenga Barreto. E tem uma história do Conselho Beneficiente, da Santa Casa... Ah, sim. Vocês têm alguns ingressos? É, foi. Isso aí foram as irmãs que pediram para a gente fazer esse concerto. Então, o maestro falou... Então, vocês providenciam as entradas. Veja aí quanto é que vocês podem cobrar. Porque a gente vai fazer o presente. Mas chegou na hora... O local era... Era o cine para todos. Para todos, não. Não era para todos. Eu pensei que fosse para todos, mas não era. Palácio. Era o cine palácio. Sabe? Você tem que lembrar as coisas assim que me antigo já tem visto. Era o cine palácio. Me disseram que havia lugar para duas mil pessoas. Sabe quantas foram? Vinte e cinco. Porque as irmãs não venderam. As irmãs não venderam. E tinha bastante gente, bastante médicos. Acho que eu não sei o que ia pegar. E o som, por exemplo, a senhora acompanhou muitos músicos aqui da cidade. Ah, bastante. E a senhora acompanhou? Bastante. Eu toquei muito com uma que era solista da orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. Chamava-se Vilma Poletini Bertazzone. E o marido dela, que se chamava-se Imer Bertazzone. Os dois tinham uma voz maravilhosa. Muito bonita. Sabe? Eu toquei com eles, com a Sapava. Toquei em diversos lugares. Sabe? A gente corria por aí e tudo. O meu caso é agora. Agora não vou correr, não. Mas eu toquei muito. Toquei muito. Acompanhei muitos cantores. Além desse, tem uma outra senhora. Quem sabe o nome? Esqueci de perguntar. É o meu genro. Porque ele estudou com ela. E como instrumentista, as senhoras também sempre acompanhou? Ah, acompanhei. Acompanhei muitos violinistas também. É. O primeiro era o meu marido, né? A Ayrson Bilassa. E depois teve outros também que eu acompanhei. Teve um que veio de São Paulo. Essas histórias eu não contei. Ele trouxe o jornal onde trazia o nome dele, o nome dele e o sucesso, né? E o sucesso que ele fez. Tá bom. Aí ele pediu pra mim acompanhar. Quando eu... Meu Deus do céu. Porque eu não contava nada. Nada, nada, nada. Ele fazia aquilo e não dava colocar no jornal. Ah, toquei. 25 anos na igreja de São Dimas. Tem mais de casamentos aqui. Casamentos, batizados, bodas de ouro, de prata. Ah, tá. Não, eu não fiz umas coisas assim. Só que eu não fiz curso de composição. Então, pra mim, é um pouco sofrido escrever, sabe? Escrever, fazer aquilo que o maestro fazia. Escrever a mão, né? Então, eu não tive esse curso. Mas eu escrevia. Eu escrevia. Eu escrevi mais em 1961, quando eu fiquei internada. Porque nessa época eu perdi um filho e fiquei internada no hospital. Então, eu escrevia. Vinha a música na cabeça. Então, eu escrevi Sonhando com a Mulata, Noturno, Felicidade. Minha irmã, que era poetisa, não sei se você tinha... Elisa Barreto, era poetisa. Ela fez a letra. Então, a letra deu origem ao nome da música. Por isso que eu pus felicidade. E daí, dediquei pra minha filha. Porque felicidade pra mim é minha filha. Sim. O maestro, eu conheci cerca de 40, 50 anos atrás. Mas eu nem sabia que ele era um grande músico, um grande maestro. Eu só ouvia ele tocar. E eu tinha uma música. Eu tinha uma música que era dele. Então, ele pediu pra mim tocar. Era Choro Capricho. Ele pediu pra mim tocar. Ele falou assim, escuta, você não quer tocar? Não quer divulgar as minhas músicas? Indo tocar nessa época, eu tinha uns 30 anos, por aí. E não quer fazer isso pra mim? Divulgando as minhas músicas? Você viaja? Eu disse, não podia. Eu tinha minha filha pequena. Eu não saíra. Benjamim Cigo Araújo. Ele dedicou sete valsas pra mim. Mas isso foi descoberto que ele fez essa dedicatória uns 40 anos depois. E agora eu tô me preparando pra divulgar melhor as músicas dele. Em São José, naquela época, eu me lembro que eu dava aula pra Chuchu. Quase que não saía dentro de casa. Era um aluno atrás do outro. Dava aula no Conservatório Santa Cecília. Primeiro foi com a Dona Hermina, que eu já citei. E depois com a Margarida Tercheira D'Ávila. Também dei aula com ela. E depois em 54, 56, quer dizer. Em 54, eu me casei. Em 1954. Casei com um juvenista, aí está parecido de laço. Ele era nascido e criado aqui. Aliás, era ou não? É? Ele está vivinho da ciúma. Tá. E depois de dois anos, nasceu. A Clara, que é também... Ela não gosta que fale, não. Mas eu vou falar. Que eu considero uma pianista excelente. Excelente. Ela faz arranjos. Ela toca clássico. Ela toca popular. Debussy. Ela ama Debussy. Ela tem, assim... Uma mãozinha parece que... Feita, assim, pra tocar Debussy. Sabe? Ela gravou até... Um disco. Mas ela... Ela doou essas gravações pra uma entidade que cuidava de doentes de câncer. Era uma... Pessoas adultas. Que criança, quase todo mundo ajuda, né? Mas, então, ela falou pra minha mãe, eu vou doar esses discos. Que é o que eu posso fazer. Doou discos e doou também um órgão pra essa entidade. E a Clarinha, na minha opinião, hoje ela tá tocando com um grande flautista também. Chama-se Evongo. Sobre o nome dele, eu não sei. Mas, eles têm um programa mágico. Aplausos Essa música que ele fez, assim... É... Tem três filhos, tem três... Tem três filhos, tem três filhos, tem três filhos.